Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o sócio e fundador da Vivenda Oliveira, Bruno Oliveira. Bruno, no final do bloco anterior do programa, nós falamos inclusive do fechamento dessa segunda empresa familiar, no ramo de joalheria, que vocês abriram você, seu pai e seus irmãos. E aí você se viu, depois desse fechamento, novamente desempregado. E aí começou de novo aquela busca por uma nova oportunidade de trabalho. Com um currículo tão recheado de experiências profissionais anteriores e de especializações acadêmicas, foi fácil para você essa recolocação? Não foi e não é fácil para ninguém. Porque no ano de 2010 eu passei praticamente 10 meses sem trabalho. Por azar ou destino, no segundo semestre eu tinha apenas uma única turma em que eu dava aula nas sextas-feiras, no último horário, simplesmente para não constar no currículo que eu não tinha nenhum tipo de atividade. Era uma turma por semana, uma hora só? Sendo que no semestre anterior eu tinha cinco turmas que me recheavam a semana inteira. Nossa, é uma mudança radical. E nessa época, vivendo praticamente de mesada do meu pai, que me ajudava porque eu tinha minhas despesas pessoais, mas eu não tinha recurso. Quando ao fim do ano de 2010 eu recebo um convite de um colega de faculdade para ingressar num trabalho de consultoria com ele, né? Mas antes disso, um ponto que vale salientar é que por diversas vezes eu escutei de vários recrutadores de que eles pegavam o meu currículo e falavam assim, olha, você é um profissional que custa caro. Por conta das suas experiências e especializações. Por conta das especializações, tira um pouco de especialização do seu currículo. Eu falei assim, mas que coisa absurda, né? Se isso aqui era bagagem, eu tenho que mostrar um pouco da minha experiência. E ele falava, não, tira um pouco porque senão você é um profissional que custa caro. Não era isso que eu queria. Ainda que eu pudesse ter bagagem para ter um salário muito bom, eu estava disposto na época a trabalhar por muito pouco. Eu precisava ter trabalho para poder voltar ao mercado, senão ele me execraria, né? Eu acredito também que pelo fato de você ser empreendedor, já ter tido a própria empresa, isso pode também ter dificultado um pouco. Porque as pessoas acham que um empreendedor, que já foi o dono do seu empreendimento, pode ter alguma dificuldade em sendo funcionário de terceiros, né? O que é um equívoco. Porque acreditar que uma pessoa que foi chefe ou que foi líder ou dono do seu próprio negócio não tem capacidade de poder acatar a ordem, é uma grande bobagem, porque o conhecimento que a pessoa tem como empreendedor pode contribuir e muito para outras empresas num olhar diferenciado no sentido de visualizar e perceber momentos de fraqueza pelo qual a empresa está passando que as outras pessoas dessa empresa talvez não tenham essa condição de fazê-lo, por experiências anteriores que esse profissional pode conceder. Sem dúvida. E também tem a questão da flexibilização, né? Você, às vezes, desempenha vários papéis e tendo desempenhado vários papéis, você tem mais facilidade de assimilar as orientações de uma nova empresa, de um novo desafio empresarial, né? Exato. E poder contribuir em diversas áreas de conhecimento, porque quando você é empreendedor, você tem que pensar de um modo mais holístico. Sim. E dentro da empresa você consegue também olhar com um olhar de dono, o que é diferente do que simplesmente você olhar com um olhar de funcionário, né? Sem dúvida. Porque o via de regra é o que ocorre. É o que ocorre, é verdade. Algum tempo depois, você foi contratado pelo Hospital das Clínicas para trabalhar com o gerenciamento da informação, né? E lá você teve um contato muito intenso e íntimo com os médicos. E esse contato fez com que reacendesse em você o sonho de infância que era de trabalhar nessa área médica, né? Então, eu queria saber de você como foi essa experiência e qual foi o impacto que ela teve na sua vida a partir de então? Esse contato com esses médicos. Eu trabalhei antes de entrar para o Hospital das Clínicas como consultor, dando consultoria em outras grandes empresas. E quando eu tinha, na época, eu tinha acabado de me casar e a primeira oportunidade de trabalho que surgiu, porque eu casei desempregado, porque o projeto de consultoria acabou, tapinha nas costas, um abraço. Muito corajoso. Eu falei assim, não, vamos casar. Sim, mesmo. Casei e a primeira oportunidade do Hospital das Clínicas. E em três meses de trabalho, convivendo, fazendo gerenciamento de informação, convivendo com profissionais da área de saúde e acadêmicos de medicina, os quais viravam para mim e falavam assim, poxa, Bruno, você comentou que você tinha interesse em fazer medicina, porque você não fez, está em tempo ainda. E eu, um pouco desacreditado, falei assim, não, gente, eu estou com 32 para 33 anos, não dá mais tempo disso, eu estou casado, eu tenho que pagar a conta. Quem que vai me sustentar? O curso de medicina é um curso caro para fazer em faculdade particular, tem que ser na federal. Mas na federal você tem aula de manhã, de tarde e de noite, como que eu vou viver disso? Não, tem condição sim, tem um rapaz que estuda com a gente, ele trabalha na farmácia, ele é casado, tem filho e ele consegue, por que você não vai conseguir? Eu pensei, poxa, se ele consegue, por que eu também não tenho condição de fazê-lo? Muitas vezes o exemplo do outro é que nos faz perceber a possibilidade do nosso desenvolvimento também. Sim, e aí eu tive, vamos dizer assim, um surto lá, em que eu passei mal, tive taquicardia, herpes e mais um monte de outras coisas. E falei assim, vou largar tudo e vou estudar medicina. Cheguei na loja da minha mãe na época, falei assim, mãe, você é minha mãe e trocina? Falei do meu projeto todo, ela falou assim, você é minha mãe e trocina? Mãe e trocina é ótimo. Porque não pode ser patrocínio, né? Falei assim, você é minha mãe e trocina? Porque aí eu consigo garantir até mesmo para você uma qualidade de vida no seu futuro melhor do que você ficar enfiada dentro de uma loja vendendo. Aí ela estava satisfeita. Ela também estava investindo em você, né? Sim, ela falou assim, você é minha mãe e trocina? Ela, sim. Cheguei em casa, falei com a minha ex-esposa, falei assim, olha, vou largar tudo, vou vender meu carro. Vou fazer cursinho, vou fazer vestibular para medicina na federal. Vou passar e vou tocar a vida. Falei assim, mas você está doido? Como você vai largar tudo assim? Vai viver de mesada do seu pai? E pensei assim comigo mesmo, largo tudo, largo até você se precisar. Estava decidido mesmo, né? De fato, depois de um ano e meio de casar, a gente se divorciou, né? Mas era aquilo que eu focava. E o que aconteceu foi que meu irmão havia passado num concurso anteriormente e estava aguardando ser nomeado. E eu falei assim, poxa, meu irmão falou assim, Bruno, mas medicina pode demorar um pouco de tempo até você passar mais o curso todo. Por que você não pensa num concurso? Não, concurso foi mais complicado, 2013, transição de governo, tudo parado. Falei assim, meu irmão levantou a bandeira da casa de repouso porque meu avô e minha avó estavam institucionalizados nessa época. Quando você fala institucionalizados é que eles estavam vivendo numa casa de repouso para idosos. Exatamente. Por que eles já estavam lá? Só pela idade ou tinha alguma situação específica? Minha avó acamada e demenciada em função de Alzheimer. Alzheimer? Sim, e meu avô também com Alzheimer, já num processo não tão avançado quanto o da minha avó, mas estava numa fase avançada. E essa tinha sido uma ideia que havíamos levantado em 2010, só que eu não tinha aceitado muito. Falei assim, não, não pode ser porque se der errado o mercado não vai me absorver nunca mais. Eu já tinha mais de 30 anos e o medo de que realmente você não vai ser absorvido pelo mercado. Você já tinha tido experiências anteriores de, digamos assim, de certas adversidades nessa questão do empreendedorismo familiar e você estava receoso de, estando com mais idade, ter uma nova diversidade e ter mais dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. E não conseguiria me reinserir no mercado de trabalho, isso foi em 2010. Mas meu irmão falou assim, não, vamos pensar nisso. Eu fui, patinei e falei assim, entrar para a área de saúde e fazer medicina não era para ser médico, mas era para cuidar. Que era algo que eu já fazia e ajudava muito no cuidado com os meus avós. É isso que eu queria retomar. Lá no início do programa, quando você falou que a sua primeira vocação foi para cuidar da saúde dos seus avós para que eles vivessem eternamente com você, né? Então você estava mais focado na questão do cuidado, cuidado das pessoas. Eu entendi que fazer medicina seria para cuidar e não necessariamente para ser médico, para fazer dinheiro ou qualquer coisa que fosse. E por isso que você migrou, ao invés de fazer medicina, você resolveu fazer enfermagem? Exato, porque eu tive a oportunidade de, porque a medicina é diferente da enfermagem. A medicina vai cuidar de cura, enquanto a enfermagem ela trata de cuidados, né? E o cuidado dentro de uma instituição nada mais é do que o enfoque do enfermeiro. Sem dúvida. E eu queria voltar um pouco nessa questão dos seus avós, né? Você disse que como eles tiveram Alzheimer, então eles foram para um lar de idosos para poder ter um tratamento mais adequado, né? Foi nessa época que vocês perceberam, desmistificaram a visão de que um lar para idosos não é necessariamente um local de abandono? Exato. E aí perceberam a possibilidade de fazer, de institucionalizar a vivenda? As pessoas imaginam que uma casa de repouso é um lugar de abandono, onde os idosos estão mal alimentados, estão sujos, abandonados, mal vestidos. E na verdade não é isso. Essa era inclusive a minha concepção de casa de repouso. E eu fui o primeiro a bater o pé contra quando falamos em colocar meu avô numa instituição. Porque a gente não se prepara, primeiramente, para nos tornarmos idosos. A gente não prepara a nossa casa para receber um idoso. E a gente não prepara, a gente não se capacita para cuidar de um idoso. A gente faz curso para cuidar de menino, para como que põe o umbigo, como é que põe para dormir, como é que faz para poder dar uma madeira. Faz curso, mas não para poder, não é um processo de senilidade. E quando falamos em... Não é uma posição cultural ainda. Não é. E quando falamos em colocar meu avô na casa de repouso, eu falei assim, não, de jeito nenhum. Eu falei assim, são sete irmãos, vocês não dão conta de cuidar do meu avô? Não, não dão. Porque a gente tem que assumir a nossa incompetência de realmente não conseguir fazê-lo. Porque o cuidado, ele é muito específico no cuidado, o trato com o idoso, né? E daí, então, surge essa bandeira que meu irmão levanta. Assim, vamos, então, montar uma instituição. Eu vejo isso como uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de autorealização. E então, falei assim, olha, vamos sim. Mas não vai ser qualquer casa de repouso. Eu não quero ser mais uma em Belo Horizonte. Não quero ser nem a melhor, mas quero estar entre as melhores. Por falar nisso, eu queria que você me explicasse melhor, assim, para a gente poder entender o processo. A gente sabe que não é um estalar de dedos que você consegue uma instituição dessa categoria, né? Então, eu queria que você nos dissesse, como é que foi o processo? Esse processo todo, desde a ideia da criação dessa vivenda oliveira, né? Passando pela busca, pelo planejamento, a busca do local adequado, as adequações que devem ser feitas para poder receber os idosos, a constituição dessa equipe médica ou de saúde, até a abertura, né? Conta um pouco como é que foi esse processo, quanto tempo durou, enfim. Eu saio do Hospital das Clínicas em outubro de 2013. E, a partir daquele momento, a gente começa o projeto da vivenda, que durou praticamente seis meses, até ela inaugurada, até achar uma casa adequada, com o padrão que a gente queria, que tivesse uma capacidade para receber um número adequado de hóspedes, baseado em todo um planejamento que estava sendo feito, que respeitasse... E que, inclusive, você pegava os seus conhecimentos anteriores, né? Suas especializações, suas experiências profissionais, né? Eu participei de trabalhos na área de qualidade, implantação de ISO, então isso contribuiu muito. Então, quando eu pensei, vamos trazer essa bagagem toda para montar, não a melhor instituição, não precisava ser, mas que fosse uma casa muito bacana. Ah, que legal. Nós vamos interromper, então, mais uma vez a nossa conversa para o nosso intervalo, mas voltamos já já falando mais especificamente da vivenda Oliveira. Não saiam daí!